Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo para o canal, novamente aqui com o Watch Dogs 2, e vamos lá, continuar com essa guerra de robôs aqui, próxima missão. É isso aí. Foi decidido, cara. Jogamos pedra, tesouro e dinamite. Tá, mas eu nem tava lá. Mas se fosse empate, você ganharia. O Ranch foi papel, e eu fui dinamite. É uma coisa daqui, tecnicamente eles se cancelam, então... Legal, parece justo. Então mandei ele para um dos armazéns da Tides. Ele tem a tarefa delicada de ler a porra do manual. Então você vai para a porta da frente, pega os números dos modelos e manda para ele os códigos default. Eu vou estar na área, de olho nas plantas e mapas elétricos. Aí, vamos lá. Beleza, é. Boa caçada. Boa caçada. Isso aí, vamos caçar. Aí para a entrada principal da Tides. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Finalmente vamos hackear. O Júnior tá dentro. Tem que descobrir onde eu levo ele. Tem que procurar o hub de segurança aí perto. Nas plantas tem uma gaiola de farada e contrapém. Então não vai funcionar, a não ser que o Júnior entre com tudo. Isso foi meio sacana. O Júnior tem a vontade de pular. Escada aqui. Não. Escada é a criptomita dele. Desculpa. Procura um chaveador. Tem que ter um em algum lugar. O Júnior tem que ter um em algum lugar. O Júnior tem que ter um em algum lugar. O Júnior tem que ter um em algum lugar. vou brincar com os robôs agora continue indo para as áreas de carga, a sala de segurança fica logo do lado isso é divertido mas não esquece o que você veio fazer Marcos eu não esqueci só tô curtindo o passeio por que? O que é isso? Cheguei Ih, travou Bom, eu dei uma travada ali no vídeo Estou fazendo essa parte aqui de novo agora Vamos lá Beleza, o Junior está lá Todo mundo diz boa noite para o Junior Boa noite, Junior Funcionou que é uma beleza, Ray É, está aí, uma surpresa agradável Estava com dúvida? Sempre tive dúvida Mas eu também sou bom demais em poker Não que seja habilidade, veja bem Está mais para anos enchendo a cara O Randy pegou o código padrão de porta da TITES 4545 Valeu E aí 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 Obrigado. Sr. Agora esqueci o filho da puta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beleza, Ray, mandando uma coisa pra você. Ah, é. Com certeza é coisa boa. Vai demorar um tempo pra analisar. Você deve estar perto de um elevador privativo no escritório da CEO. Minha planta não mostra onde vai, o que significa que é exatamente o que tá procurando. Vamos lá, elevador privativo. Eu botei a parada nos stories. Você sabe, tava procurando música da época do Vietnam. Um desses climas, sabe? Caralho, dá uma olhada nesse lugar. Ela tem até um elevador privativo. Beleza, beleza. Eu gosto dessa vibe by you também. Por que não? Mas aí passa pra eles water. Aí eu pensei, essa música de Jugbend, isso podia voltar. Podia mesmo. Marcos, primeiras impressões nos dados que você me mandou. Parece que a Tidys tem um plano de dez anos em algum laboratório de protótipos. Beleza, vamos ver o que é que eles têm lá no subsolo seis. E destruir a merda toda. O que o Renti quer dizer é achar e gravar evidências de que a Tidys está armando alguma. Bom, se quiser ser técnico, com certeza. Calma. Calma. Beleza, tô numa casa mata nuclear, vulgo e estacionamento. Mais alguma coisa sobre o laboratório? Só que tem uma porta de ferro grossa no teu caminho. Não faço ideia do que tem atrás se você passar. Assim que eu passar. Nós planejamos ajustá-los para um papel mais ativo em zonas de conflito nos próximos anos. Estamos testando resistência a dano em contextos de supressão urbana. Também negociamos com a Galilei para montar robôs caminhantes para o programa espacial. Robôs. O que os caras estão fazendo aqui? Os próximos dois anos, a Tidys começará a testar, então, com as capacidades de ataque e defesa de nossos robôs. Uma rouba de guerra, cara. Para uso em situações domésticas e militares. Com precisão confiável e reflexos superiores, nossos robôs proporcionarão alternativas mais seguras a soldados e segurança. Ih, caramba. É isso, Kainet, cara. Tô vendo tudo. Caramba. Caramba. Pessoal, eu gravei todo tipo de merda robótica ridícula aqui. Toma, cês não vão acreditar nisso. Alguma coisa que dá pra usar no vídeo? O plano da Tidys e da Bloom é colocar a funcionalidade dos CTOs em robôs armados e usar eles contra civis. O que é que cês acham? É, bem familiar isso. O que isso significa? Alimentar máquinas de guerra com Big Data era um sonho antigo de alguns projetistas da Bloom quando estavam bolando o CTOs. Eu fiz com que vetassem isso na época, mas sabia que a coisa ia voltar. Por isso que cê tá envolvido nessa. É, eu tinha minhas suspeitas. E agora temos a prova pra queimar eles. Se manda daí. Ainda não acabei. Tem mais pra ver. A gente se fala. A gente se fala. A gente se fala. A gente se fala. olá é o roubo aranha cara é o roubo aranha é o roubo aranha Eu roubo a aranha do 1, cara No 1 tinha um minigame Que controlava uma aranha dessa aí Beleza, acho que já entendi essa coisa toda Eu só tenho que passar por essas portas de segurança Alguma ideia? Se você desligar o sistema de incêndio As portas devem abrir por precaução Deixa comigo É forte, sim, cara É forte, sim, cara É forte, sim, cara Caramba Caramba É isso ai, não construa um robô Não construa um robô de destruição, mandia de Kynet toma E ai meu filho Isso resolveu indo pros protótipos agora Temos um problema, a porta pros servidores de backup ainda tá fechada Donessa, arrebemos os protótipos enquanto eu cuido da porta Tô contando contigo E aí E aí E aí E aí E aí Não faz E aí E aí E aí E aí Consegui. Porta aberta agora. Deve ter um elevador. Você vai precisar achar o caminho até a sala de servidor de backup no subsolo 3. Elevador pra quê? Não esquece de destruir a merda toda. Elevador pra quê? Não esquece de destruir a merda toda. Não esquece de destruir a merda toda. Não esquece de destruir a merda toda. O que é isso que eu quero dizer? Legal Sei lá, cara, tá muito acima do meu cargo Boa, boa sorte Merda Sei lá, cara, tá muito acima do meu cargo Muito boa, muito boa Pornô de dinheiros Tem aprendizagem de máquina, nanotec, armas de trilho É, eu sabia que tu ia gostar Foi um presente? Tá, tá Puta merda, Ray Você é tipo um Papai Noel encardido e boca suja Ho, ho, ho Feliz Natal, putada Aí, estão prontos? A Citara vai soltar o vídeo É isso aí Comparado a outros de trânsito, o Silicon Valley A data passa batida Eles não investem na comunicação com o público Operam a portas fechadas Curioso é que o Death 7-7 deu uma espiada E o que encontramos é preocupante A Tides tem usado seus impostos para poder financiar máquinas bélicas Hoje, um propósito de combate devastou uma instalação deles Mostrando a destruição que é na parte de causar Nos próximos 10 anos, essas máquinas podem operar em solo americano Se não exercer seus direitos de protestar contra elas agora Vão construir um exército para manter todos calados e obedientes A Tides fez uma parceria com a Blume para o CDOS acessar as máquinas deles A Blume vendeu seus dados pessoais e vai usá-los como armas para serem usadas contra você durante o projeto Não vamos ficar inertes enquanto isso O Death 7 revelou a verdade Faça o que quiser Tá bom Vamos lá ver o que você conseguiu antes que você grude as páginas todas Aí, encontro vocês mais tarde Beleza, até mais Isso aí, missão cumprida Porra, é a missão mais louca até agora, cara Muito bom É... Guerra de robô, né, cara Muito bom Ó Beleza, então eu... A dona aranha subiu pela parede É... Agora conquista, cara Olha, roê, 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 velho É... Beleza, então Ó, eu vou ensarar esse vídeo por aqui Aí na próxima, continuamos com a próxima missão, né Até a próxima Valeu